Fala, meus queridos estudantes do projeto Goiás Tech, sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Tô no pique, tô no pique. É isso mesmo, professor Pedro Turco na área. É um prazer estar aqui novamente com vocês, meus estudantes da primeira série do ensino médio. Meus queridos estudantes da primeira série do ensino médio. Vejam, gostaria de mandar aquele abraço para os meus estudantes do período matutino, vespertino e noturno. Massa, gosto de todos vocês. Estou antenado, tenho recebido inúmeras mensagens no meu Instagram de dúvidas sobre a disciplina história e, logicamente, eu tenho tentado responder a todos vocês. Gostaria também de mandar um beijo para os meus queridos professores mediadores e professoras mediadoras que fazem a diferença no projeto Goiás Tech e estão aí com nós nessa caminhada há algum tempo, tá bom? Hoje, na nossa aula, nós iremos falar sobre a formação dos Estados Nacionais. Isso mesmo, nós estamos trabalhando aí o período de transição entre o feudalismo para o capitalismo e, nesse processo de transição, ocorreu a formação dos Estados Nacionais europeus. Então, nós iremos estudar os principais Estados Nacionais que se formaram na Europa, nesse período aí da Baixa Idade Média para o capitalismo e, depois, iremos também pensar um pouquinho sobre as características desses Estados Nacionais e como que eles se configuram nos dias de hoje, tá bom? Mas, antes, gostaria de divulgar para vocês o meu Instagram. Observem, observem aqui o slide. O meu Instagram é pedroivo, arroba turco Jorge, pedroivo, arroba turco Jorge. Lá eu deixo dicas de estudo. Na verdade, eu fiz o Instagram por conta dos meus professores e estudantes do Goiás Tech, para eu conversar com vocês. Na verdade, é o Instagram para o Goiás Tech. Então, me sigam lá, a gente conversa, troca figurinhas e eu deixo sempre dicas de estudo, dicas de tudo, né? Relacionado à disciplina de história, de filmes, revistas, livros. Falo um pouco de séries interessantes e, logicamente, das nossas disciplinas, dos nossos conteúdos e das nossas habilidades que nós estamos desenvolvendo nas nossas aulas. E falando em habilidade, a gente vai desenvolver a habilidade 401, da competência específica 4, da Base Nacional Comum Curricular. Logicamente, gostaria de lembrar vocês. Nós fazemos parte do novo ensino médio. Então, você da primeira série aí faz parte do novo ensino médio, né? Vocês já estão inseridos nessa nova proposta que começou no ano de 2022 e, logicamente, traz novos elementos para a educação, uma nova visão de ver a educação, né? O estudante no centro do processo, introdução de metodologias ativas e nós vamos utilizar na aula de hoje a habilidade 401 do novo ensino médio, que fez parte aí da Base Nacional Comum Curricular. Vou começar a aula com duas imagens. Observe a primeira. Essa primeira imagem, ela diz respeito aí ao período que nós iremos estudar. A imagem retrata um rei, né? Muito bem construído, por sinal, uma pintura muito bem feita e, logicamente, o absolutismo é a consagração do poder real. Então, a formação dos estados nacionais girará em torno da figura do rei, esse mesmo. No caso, esse aqui é o rei Luiz IX, rei da monarquia francesa, do estado absolutista francês. Então, o período que nós iremos estudar vai girar em torno da figura dos reis. Comecei a aula falando sobre isso, o poder real, como que o absolutismo se transformou no poder das monarquias e, logicamente, no poder dos reis. Então, observem novamente a imagem, a figura aí de Luiz IX, rei da monarquia francesa. Separei para vocês outra imagem importante, que é como é que se configuravam as monarquias francesas, as monarquias espanholas e as monarquias portuguesas, que são as principais desse período de formação dos estados nacionais no qual nós estamos estudando. Aqui, aqui é uma cidade típica do período, desse período que nós estamos falando, que marca a transição da Idade Média para o capitalismo. É uma cidade de características feudais, mas que já passa por um processo de urbanização e de crescimento. Lembrando, o feudalismo, as relações eram muito, eram construídas dentro do feudo e eram muito caracterizadas pela questão da agricultura, as relações no campo. Conforme o feudalismo vai perdendo força enquanto modo de produção e o surgimento de novas características vão aparecer na Europa, as cidades vão ganhando fôlego e logicamente elas vão crescendo. No período do absolutismo, da formação dos estados nacionais, elas ganham importância já e logicamente elas começam a crescer e ganham essa configuração dessa imagem que eu trouxe para vocês. Observem novamente essa imagem. Então aí você percebe, logicamente as cidades foram construídas em torno dos castelos, em torno dos grandes castelos dos reis e ao redor desses castelos, né, eles foram desenvolvendo comércio, foram desenvolvendo atividade econômica, foram desenvolvendo uma nova forma de vida social. Então observe a imagem. Aqui mostra muito esses elementos, né, essa imagem mostra muito esses elementos. Do lado de cá, você percebe que é a muralha de um castelo. Como é que essas casas se desenvolveram ao redor, né, dessa muralha, desse castelo. Então a imagem retrata muito esse período, dessa cidade, né, que já está deixando de ser uma, um espaço urbano feudal para se transformar num espaço urbano capitalista. Logicamente isso começou aí com a formação dos estados nacionais, com a formação das monarquias nacionais, da Europa, durante aí o século 11, século 12, século 12, século 13, século 14, século 15, tá bom? Então observem novamente a imagem. Comecei a aula com essas duas imagens justamente para trabalhar essa temática aqui, ó. A formação dos estados nacionais. Então veja, os principais estados europeus, os principais países da Europa, que nós conhecemos hoje, fizeram parte da formação dos estados nacionais. Aliás, o mapa europeu ganha uma nova nova formulação, uma nova fase e passa aí a abrigar grandes territórios, ou os primeiros países, né, os primeiros reinados, as primeiras monarquias. E o que se destaca é o poder real, né, é o poder dos reis. O que se destaca desse processo é o poder real, é o poder dos reis, né, logicamente os reis governaram de forma absoluta esse processo, né, durante o absolutismo, o próprio nome da palavra absolutismo remete aí, né, gente? Absoluto. Absolutismo vem de absoluto. Então, nesse sentido, o poder real era um poder absoluto. O rei deliberava tudo, os aspectos políticos, econômicos e sociais. Então, o absolutismo está vinculado à formação dos estados nacionais, que está vinculado à ideia de absolutismo, tá bom? Separei para vocês um mapa da Europa, para vocês visualizarem aí as principais monarquias absolutistas e os principais estados nacionais que foram se formando nesse período de transição do feudalismo para o capitalismo. Observem. Então, aqui nós temos, né, o primeiro grande estado, que é o reino de Portugal, isso mesmo, né, mais tarde ele vai se transformar no país Portugal. O reino de Portugal, famoso, nós vamos ver sobre ele. Depois, o reino de Castela, que é esse aqui, ó, que mais tarde vai virar Espanha. É essa mesmo, né, onde o Real Madrid joga. Mais tarde vai virar Espanha, porque o reino de Castela vai juntar com o reino de Aragão, através de um casamento, e mais tarde vai formar a monarquia absolutista espanhola. O reino de Portugal, mais tarde vai virar Portugal, né, Portugal é o país que colonizou o Brasil. Portugal é o país que colonizou o Brasil. É o país que, em certa medida, a partir de 1500, explorou aí as riquezas naturais, econômicas, sociais e culturais do Brasil. E o reino de Castela e Aragão, eles vão se juntar através de um matrimônio, eram dois reinos separados, que mais tarde vai se transformar na monarquia absolutista espanhola. Iremos falar também, não está aqui no mapa, está mais em cima, né, se vocês observarem o mapa, está mais em cima aqui, ó, é o, a França, né, ou o processo de formação da monarquia francesa, né, a França está mais em cima, então nós iremos falar desses três estados nacionais, ou da formação desses três estados nacionais, Portugal, Espanha e França. Tá bom? Então observem aqui, né, o absolutismo construiu uma ideia, primeiro, né, de uma centralidade política, os reis passaram a mandar, e logicamente depois, né, uma unificação pública, da administração pública. Então essa aqui é a primeira característica, essa aqui é a segunda característica, né, da formação dos estados nacionais, eles criaram um sistema único, comum, né, de administração pública, não existia mais um território fragmentado em feudos, vou repetir, não existia mais um território fragmentado em feudos, agora era um território comum e unificado, e logicamente, do ponto de vista econômico, que facilitou para o comércio, facilitou para o comércio a formação dos estados nacionais, foi um sistema monetário, logicamente, né, um sistema financeiro e monetário. Isso é importante, por quê? Né, digo por quê? Porque do ponto de vista do comércio, você pensa, né, você é um comerciante e recebe inúmeras formas de pagamento diferente, inúmeros dinheiros, moedas, né, de reinos distintos. Logicamente, você vai ficar perdido com aquele tanto de dinheiro, de moedas distintas, de reinos diferentes. Quando você promove uma unificação, você usa um dinheiro só, né, isso torna o comércio mais pungente, mais fácil para o comerciante expandir. Pegamos aí o caso brasileiro, né, se você quiser consumir no Brasil, você vai ter que consumir utilizando o real, a moeda nossa é o real, né, e o real vale em todo território nacional e, logicamente, em todos os estados. Cada estado não adota uma moeda, porque o sistema monetário brasileiro, ele é unificado, ele é unificado, tá bom? Assim foi lá com a formação das monarquias nacionais, o que facilitou do ponto de vista econômico. Então, observem, né, esses processos, essa administração comum trouxe, né, a formação do reino de Portugal, a formação do reino de Leão, Castela e Aragão e, logicamente, a formação dos reinos cristãos do norte. Em especial, nós iremos estudar a primeira formação, que é a monarquia portuguesa, o famoso reino de Portugal. O famoso reino de Portugal. O reino de Portugal se formou no século XI, com o famoso rei, né, Dom Henrique, que começou esse processo, primeiro, de expansão territorial, principalmente ao sul, né, e deu sentido ali aos reinos próximos ao Oceano Atlântico. Ele ajudou no processo um processo de unificação dos diferentes reinos próximos ao Oceano Atlântico na Europa, que mais tarde deram origem aí a Portugal, tá bom? A monarquia portuguesa ganha sentido com a famosa Revolução dos aves, que deu início à famosa dinastia Dom João, do Dom João, né. Então, existiram lá o Dom João I, o Dom João II, o Dom João III, o Dom João IV, o Dom João V e o Dom João VI, famoso Dom João VI, que veio ao Brasil em 1808, fugido de Portugal, logicamente, e ajudou aí no processo de independência do Brasil. Então, essa famosa dinastia que ajudou no processo de consolidação da monarquia portuguesa e do reino de Portugal começou no século XI, né, conforme o mapa mental que eu separei para vocês indica, tá bom? Olha o símbolo, né, do reino de Portugal, olha que interessante. Separei para vocês a bandeira, né, o símbolo do reino de Portugal, da monarquia portuguesa. Olha que lindo, né, observem. Na época, os reis e rainhas davam muito valor às questões simbólicas, né, então utilizavam aí escudos, bandeiras, hinos, tudo que pudesse dar uma identidade nacional ao reino. Então aqui é o símbolo, né, da bandeira portuguesa do reino de Portugal. Então esse é o primeiro reino que nós trabalhamos. Vamos para o segundo reino, que é justamente a monarquia espanhola. Observem, a monarquia espanhola, ela começou a partir da união, né, de dois reinos, o reino de Castela e o reino de Aragão. O reino de Castela, a união, através de um casamento, e o reino de Aragão, que foi o casamento de Isabel de Castela e Fernando de Aragão no ano de 1469. Praticamente a Espanha nasce nesse período. A Espanha nasce nesse período. Logicamente a união dos dois levou uma vantagem militar e política e a Espanha começa a ganhar notoriedade a partir do reinado aí de Luiz Carlos I, né, isso mesmo, Luiz Carlos I. Mas veja, a Espanha nasce da união de dois grandes reinos, Castela e Aragão, casamento aí de Isabel de Castela e Fernando de Aragão, e a monarquia espanhola ganha sentido, ganha territorialidade e ganha símbolos a partir dessa união. Um dos símbolos é a bandeira, né, observem. Olha a bandeira, que interessante, da monarquia espanhola. Bandeira aí da monarquia espanhola, olha que interessante essa bandeira, né, que você vê, né, o poder dos castelos, né, ó, aqui, aqui. Então aí a bandeira da monarquia espanhola. Agora vamos falar um pouquinho sobre a monarquia francesa, né, a monarquia francesa, ela foi uma monarquia mais lenta no processo de construção. Ela não foi uma monarquia que se consolidou rápido, porque a França tinha maiores, tinham mais reinos e uma territorialidade mais dividida, mais fragmentada. Então foi a partir do rei Luiz Augusto que a França começou a se unificar em torno da monarquia absolutista, criar um sistema monetário, cunhar em uma moeda única, fortalecer o território e fortalecer o poder real, o poder dos reis, tá bom? Se destaca aí a dinastia de Luiz IX, porque a partir do Luiz IX a monarquia francesa se consolida e, logicamente, ganha sentido, né, ganha sentido no, para, é, para exercer aí o poder político, econômico e social. Ganha sentido enquanto monarquia, enquanto poder real. Foi aí a partir da dinastia de Luiz IX que a França ganha todo, todo esse privilégio, né, de ser, na época, uma monarquia absolutista unificada, tá bom? Separei para vocês a bandeira da França, olha, observem, bandeira da monarquia francesa e, logicamente, com toda sua grandiosidade, né, a monarquia francesa exerceu forte influência sobre a Europa. Nós podemos estudar sobre isso em uma outra ocasião, mas exerceu uma forte influência sobre a Europa. Separei essa citação para vocês entenderem, né, de forma resumida do que eu acabei de falar. Então, observem, vou ler para vocês. Os primeiros Estados a se formarem foram Portugal e Espanha, ambos no processo de reconquista, expulsão dos mouros que ocuparam a região da Europa. A unificação francesa e inglesa se deu mais politicamente para fortalecer reinos que, separados, tinham pequena importância política e econômica da época. No âmbito da literatura, é importante se ter em vista o processo de unificação italiana e alemã, quando dizemos sobre um sentimento nacionalista. Então, foi através das monarquias nacionais que surgiram os Estados nacionais. O sentimento de nacionalismo que a gente vê aí nos dias de hoje e, logicamente, vê principalmente em ambientes esportivos, né? Vamos pegar como exemplo a Copa do Mundo. Tem lá os alemães, os italianos, nós brasileiros, todos unificados numa ideia de nação. Essa ideia de nação, de nacionalismo, de identidade nacional surge com o período da formação dos Estados nacionais e com as monarquias absolutistas. Então, voltando a esse fragmento aqui, você observa que os Estados nacionais, as monarquias absolutistas ajudaram na composição, na formação das nações europeias, nações que nós conhecemos hoje. A França, a Alemanha, a Itália, a Espanha, Portugal, a Inglaterra, importantes nações europeias que fazem parte aí dessa formação das monarquias absolutistas e dos Estados nacionais. Tão faz parte, foi tão poderosa esse processo, que olha essa pintura do rei Luiz IX, rei da França, aí ó, sendo coroado, rei Luiz IX sendo coroado em todo esse processo que a gente fala hoje. Tá bom? Observem mais essa imagem, é importante. Tá ok? Aqui mais uma citação, né, que vai relacionar a formação dos Estados nacionais com a ideia de nação, com a formação do nacionalismo europeu, formação do nacionalismo europeu e da economia, do comércio, né? Diz assim, ó, aliado a isso, o surgimento do comércio e das cidades exigia a construção de estradas, portos, pontes e a unificação da moeda. Essas necessidades seriam insatisfeitas de maneira muito mais rápida se cada povo tivesse um governante que os representasse. Daí a figura do rei, que governava tudo, né gente? Logo, quando, ó, logo, quando falamos em Estado Nacional, dizemos sobre a formação de uma unidade territorial com características culturais comuns e um povo reunido sobre o mesmo poder político, ou seja, um país, uma nação, novamente reforçando aí a ideia de nação, viu gente? Ó, puxar uma setinha, novamente reforçando aí a ideia de nação. Aqui a imagem de Luiz IX, rei da França, aquela imagem que nós vimos aí no início da aula, rei Luiz IX, voltando a ela aqui no final da nossa aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula, se puder colocar essa imagem novamente, por gentileza. Então aí a figura de Luiz IX, né? Importante. E vou passar pra vocês agora a nossa atividade. Passar pra vocês agora a nossa atividade, tá? A nossa atividade tá lá na página 297. Esse semestre, gostaria de deixar claro que eu recebi uma dúvida sobre isso, né? Esse semestre nós vamos trabalhar muito com a ideia de leitura e interpretação de texto, tá bom? Então separei alguns textos pra gente lendo, analisando. Lembrando, tô com a apostila de vocês, é onde estão esses textos que nós vamos trabalhar a ideia aí de produção de texto, tá certo? Então abram lá na página 297, perdão, abram aí na página 297, coloca na tela a página, página 297, certo. A página 297, lá embaixo, ó, página 297, lá embaixo, tem aí o link do filme Joana Dark, tá? Vocês vão assistir aí o trailer do filme Joana Dark, que conta sobre a formação dos estados nacionais, principalmente o estado nacional específico, francês e inglês, no qual a Joana Dark fazia parte. Então vocês vão assistir o trailer desse filme, ou partes desse filme, e depois, professor, reúnam os estudantes em uma roda de conversa, pra que eles falem um pouco daquilo que eles entenderam sobre a aula. A intencionalidade pedagógica é que eles vejam cenas do filme Joana Dark, pra que eles consigam entender aí o contexto histórico no qual nós estamos trabalhando. Então, página 97, tem o link aí do filme Joana Dark, que vocês já têm em mãos, tá bom? No mais, é isso. Um forte abraço do professor Pedro Turco. Gente, acabou a aula de hoje, ó. Fiquem com Deus. Um beijo. Até a próxima. Amo todos vocês.